Quando é que Jesus voltará, será de noite. Ou pelo dia, ansioso eu estou a esperar, pois eu quero com Cristo morar. Já estou vendo meu Jesus se aproximando, todos os finais estão cumpridos. Ó Salvador, sempre a teu lado eu quero estar. Jesus querido, por toda a vida irei morar no lindo céu. Lá no céu nós teremos alegria, perfeita paz e harmonia. Nosso pastor vai ser Cristo Jesus. Jesus, para sempre gozaremos do seu amor. Já estou vendo meu Jesus se aproximando, todos os finais estão cumpridos. Ó Salvador, sempre a teu lado eu quero estar. Jesus querido, por toda a vida irei morar. No lindo céu. Jesus querido, por toda a vida irei morar. Jesus querido, por toda a vida irei morar. Jeelia, por toda a vida irei morar. Era minha ingratidão, que aposava sobre a cruz, que Jesus levava, quando eu não pensava em ver, nada disso eu sentia. Só agora vejo mal, onde eu andava, dia, noite, noite e dia, quando eu não pensava em ver, nada disso eu sentia. Só agora vejo mal, onde eu andava, dia, noite, noite e dia. Era triste para mim. Era grande a minha dor. Carregando o meu fardo, que eu já não se importava. O meu fardo, que eu já não se importava. Quando eu não pensava em ver, nada disso eu sentia. Só agora vejo mal, onde eu andava, dia, noite, noite e dia. Quando eu não pensava em ver, nada disso eu sentia. Agora vejo mal, onde eu andava, dia, noite, noite e dia. O meu fardo, que eu não pensava em ver, nada disso eu sentia. Mãe, como eu não pensava em ver, nada disso eu sentia. Mãe, como eu te amo assim. Tu és a flor preciosa, que mora no meu jardim. Mamãe, como eu não pensava em ver, nada disso eu sentia. O meu fardo, que é que eu não pensava em ver, nada disso eu sentia. Minha rosa então Esta minha canção Eu quero te ofertar Só o amor de Jesus É quem pode ter superado Mamãe, oh minha mamãe Ao meu lado tu sempre estás Porque se fizeste por mim Tu vai recebê-la no eterno Aos pés Montar divino Ajoelhados Os noivos foram juntos ao Senhor De anjos gloriosos rodeados Esperam ricas bênçãos de amor No par de alianças E no branco véu Podemos ver A luz do céu Que Deus na sua glória Faça do vosso lar Um consagrado altar Noivo para lá Sua querida Nos dias de alegria Ou de sofrer Nos dados pelo amor Diante da vida Em tudo Permanente Permanente Ander Viver Centralizando o Cristo Em constante ação Em oração Em oração Pela Amanhã Que Deus na sua glória Faça do vosso lar O consagrado altar A noiva A noiva ajudará O esposo amado E santo proceder Em comunhão E os dois Serão um lar Unificado Em Deus Criando os filhos Que virão Que flores no caminho Em sua aviodor Derrame sobre vós O amor Que Deus na sua glória Faça do vosso lar Um consagrado altar Que Deus na sua glória Que Deus na sua glória Que Deus na sua glória Um povo se prepara Pra ver um novo dia E com muita alegria Me preparo Me preparo também Pois Cristo vem em breve Buscar em breve Buscar tua igreja Para levar tua fé Preparo em breve Preparo em breve Com Deus Com Deus O tempo está cumprindo E Cristo E Cristo vai voltar Aquele que Deus na sua glória Aquele que o espera É necessário, irmãos, sairmos a pregar, usando a palavra do Salvador Jesus. Existem muitas almas que estão introduzidas em poder de Satanás. São almas que precisam de uma vida cristã. O tempo está cumprindo e Cristo vai voltar. Aquele que o espera, aquele que deve estar. Não fiques descuidado, desperta pra lutar, pois a porta da graça em breve fechará. Não fiques descuidado, desperta pra lutar. Pois a porta da graça em breve fechará.